Essa é uma história de pescador, daquelas difíceis de acreditar. Opa, bacoiou. Nem três segundos, não é inexplicável. Um grupo de pescadores ficou 26 horas à deriva em alto mar. É muito triste. Aquela coisa ali, o rapaz não parecia. Os homens enfrentaram uma batalha pela sobrevivência. A gente tentava nadar para a costeira, a maré trazia a gente de volta. Gente, que doideira é essa? E o resgate veio de uma maneira inesperada. Aí eu falei, socorro, né? Já peguei o celular para poder dar o zoom e ver se eu enxergava alguma coisa. Aí foi até a hora que eu falei, tem alguém no mar. E essa história que até parecia roteiro de filme de ação é real. E aconteceu aqui, em Angra dos Reis, na costa verde do Rio de Janeiro. Foi aqui deste pier que os sete homens embarcaram para uma tarde de pesca. A prática é comum nessa região. E o tempo estava bom, sem chuva ou vento forte. O que eles não imaginavam é que sairiam em um barco, mas voltariam sem ele. O grupo partiu do Cais do Camorim no último dia 18 e navegou por três horas até atracar em um ponto bom para pesca, próximo a uma pequena ilha. Seu Arlindo, que tem 58 anos, é o dono do barco que naufragou. Ele conta que a pescaria durou menos de meia hora. Mas não estava beleza, sem correnteza, sem nada, sem nada. Mas paradinho, parecia uma lagoa. Mas um vento forte e repentino interrompeu a diversão do grupo. O barco virou e os homens tiveram que subir no casco. Nessa hora, seu Arlindo estava dentro da cabine e achou que não iria se salvar. Você consegue lembrar o que você pensava nesse momento que o barco virou, você estava debaixo d'água, você conseguia enxergar alguma coisa? Eu levei uma pancada, eu bati os supercílios, fiquei meio assim, mas eu acordei assim, eu pensei que não conseguia. Eu saí bebendo água, bebi água salada, eu saí por último. Além do seu Arlindo, estavam no barco José Tito, de 71 anos, Rafael Viana Toledo, de 42 anos, O pai dele, Adilson Gouveia Toledo, de 66 anos, e o tio, Cláudio Gouveia, de 53 anos, Carlos Eduardo Martins, de 40 anos, e José Luiz Tito, de 60 anos, que não sobreviveu. Eu desespero nos meninos, me gritando, Tito, cadê você, Tito? Cadê você, Tito? É muito triste, aquela coisa de o rapaz não aparecer, o tempo passando, o tempo passando. O grupo conseguiu desvirar o barco, mas aí veio mais uma reviravolta. Aí começou a dar uma correnteza mais forte, o barco começou a balançar, o barco começou a querer virar, ele vinha assim, a gente ia para lá para ele não virar. O barco começou a virar para cá, a gente fazia o peso para cá, ele virava. Não derreta, o barco pegou, virou. Ele virou e flutuou. Nesse momento, a embarcação já estava tomada pela água. Eles sabiam que era uma questão de tempo para o barco afundar. E decidiram vestir os coletes salva-vidas e se arriscarem na água. Amarrados uns aos outros, os pescadores nadaram em direção à ilha grande. Aí nós saímos, aí fomos, deixamos devagarzinho, mas foi levando a gente. Eu que sabia para onde está indo, eu como andava, para onde queria. Eles não conseguiram chegar ao destino. Uma tempestade caiu e o grupo foi levado para quilômetros de distância. Começou daquela chuva, aquele vento, nós abraçamos, nós fomos, agora só por Deus. Fomos, deixa eu levar. Abraçamos um monte, ficamos. Você não via a ilha, você não via nada. Foram 26 horas perdidos. A deriva, em alto mar. Olha aí, gente, que lindo. Está tudo azul isso aqui, não é feito. O que parecia o fim para os pescadores, foi determinante para mudar a história deles. O que é que eles estão nos socorros? Será que está no meio do mar ali? Os náufragos entraram na rota de passagem de navios. E o que era praticamente impossível, aconteceu. Alguém a bordo de um transatlântico avistou os seis homens pedindo ajuda. Tem que chamar alguém e liga lá na portaria. A gente não tinha noção que eram seis pessoas, que eles estavam amarrados. As amigas Laura e Bárbara estavam na varanda da cabine. Elas são de Goiás e participavam de um cruzeiro pelo litoral do Rio. Ouviram os gritos enquanto gravavam um vídeo para uma rede social. Eu corri o máximo que eu pude, desci pelas escadas. No sétimo andar eu encontrei um rapaz no segurança. A tripulação usou um barco de apoio para resgatar os pescadores. Por fim, a operação foi aplaudida por todo mundo. Apesar do choque, estão fisicamente bem. Agradecemos mais uma vez pela compreensão de todos. E agora seguiremos viagem em direção a Búzios. E a essa altura, bombeiros e defesa civil já tinham sido acionados. E receberam os pescadores para prestar atendimento médico. Quando nós tivemos o primeiro contato, eles estavam muito debilitados com hipotermia e desidratados. E emocionalmente muito abalados depois de tudo isso que eles viveram. Em nota, o corpo de bombeiros informou que o corpo da vítima submersa foi resgatado e encaminhado para o IML de Angra dos Reis. Já a Marinha do Brasil comunicou que um inquérito administrativo foi instaurado pela delegacia da Capitania dos Portos em Angra para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente que envolveu a embarcação. Os seis homens já receberam alta. Se não para, se a gente não vai atrás desse povo, eu acho que eu nunca mais na minha vida eu ia dormir. Ainda bem que a Laura não desistiu. E o Domingo Espetacular preparou uma surpresa para ela e para o seu Arlindo. Os dois se falaram pela primeira vez. Foi só emoção. Eu espero mesmo que vocês superem fé na cabeça de vocês, no psicológico, no dia a dia. Porque realmente é uma coisa forte, mas eu sei que vocês já são pessoas fortes e Deus vai ajudar vocês a passar por mais essa parte de pós também. Agradecer a Deus abençoar a gente e colocar vocês na nossa frente. Obrigado. Amém. Ah, e antes que eu me esqueça. Seu Arlindo diz que o susto só não foi maior do que o amor dele pelo mar e pela pescaria. Que garante, não vai abandonar. Pescar, eu vou pescar. É uma mazinha da gente, é gostoso, é uma coisa que você gosta. A gente já faz muitos anos. Pescar, a gente vai pescar, não vai deixar de pescar. A gente vai pescar, não vai deixar de pescar. É uma mazinha da gente. Mãe da gente vai falar um pouco antes, né? Não vai deixar de pescar. E tentar pode passar por mais, né?